Salve aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, o Felipe trazendo mais um vídeozão pra vocês rapaziada Já vai deixando o likezão aí, se inscrevendo, beleza? Mano, eu quero já, desde já, pedir desculpa pra vocês aí né, pela demora dos vídeos e tal Mas mano, eu expliquei tudo lá na comunidade direitinho pra vocês, eu acho que eu expliquei, tá ligado mano? Mas isso aqui não veio ao caso não, tá ligado rapaziada? No vídeo de hoje a gente vai jogar o Lego Marvel aqui, beleza? Que é um jogo que eu tinha comprado, beleza? Eu já tinha comprado esse jogo, tá ligado? Não cheguei a jogar muito ainda, mas joguei bastante, tá ligado? Eu passei algumas fases ali e tal, mais ou menos, tá ligado? Não posso mexer muito não, porque senão o webcam acaba meio que bugando, tá ligado? Mas rapaziada, a gente vai jogar o gamezinho diferente aqui, beleza? Mano, eu tô tentando renovar, trazer conteúdo diferente pra vocês mano, jogos diferentes, beleza? E sempre tá inovando aí os jogos, comenta aí se vocês querem mais jogos, beleza? Tô aqui com o meu controle, que é mais fácil jogar no controle, tá ligado? Esse joguinho aqui em si, beleza mano? Já vou pra tela do game aqui, tá? Deixa que tá preto Sai fora, mano Mano, a gente tá aqui no jogo Deixa eu ver aqui, eu não tô conseguindo controlar com o meu controle, velho Deixa eu colocar aqui Ó, não tá pegando o meu controle não, cara Vou ter que mexer aqui mesmo na seta Mano, bora começar um novo jogo, rapaziada? Vamos começar um novo jogo? Partiu, irmão Bora lá, eu vou começar um novo jogo aqui Eu vou nesse compartimento aqui que tá vazio, ó Vamos começar um novo game, mano Eu tinha jogado, mas não vou começar da onde eu parei não, tá ligado? Meu controle pegou, vamos Começando Vamos lá, velho Vamos lá, tá tudo configuradinho, bonitinho Olha que da hora Lego Marvel Acho que é Lego Marvel Super Heroes, rapaziada, beleza? Então já vai deixando o like aí Se inscrevendo E merece muito, velho Homem de Ferro Mano, eu não sei se essas bordas pretas ficam mesmo Ó, Nick Fury Eu acho que minha webcam tá boa aí pra vocês, velho Acho que não tá empatando, não Homem de Ferro tomou um sacode Nick Fury Da hora demais, velho Lego é da hora demais Quem não gosta? Eu mesmo dessa idade é da hora, velho Tá ligado? Ainda assim é da horinha, tá ligado? Ó os gráficos, rapaziada Doutor Destino Doutor Destino Pelo menos tá dublado, mano Eu comprei esse jogo aqui, rapaziada Tava a preço de banana Tava a preço de mercado Corre de vilão, né? O raio da morte do Doutor Destino Peça cósmica Da hora, rapaziada Aqui tem basicamente todos os heróis, mano É, nesse jogo tem todos os heróis, velho E vilões também Ó o abominável Esse aí é o inimigo do Hulk, velho Homem de Aria Só bora, só bora Let's go, let's go Que chegamos, mano Ó o brabo, ó o brabo Cê é louco É aqui que inicia basicamente o modo história Hulk já chega quebrando tudo Ó o inimigo natural de Hulk aí, ó Abominável versus Hulk Só bora, pressione o U para trocar de personagem Mas meu controle não funcionou ainda, velho Eu quero saber o porquê Funcionou, 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 funcionou Nice! Jota para voar mais alto Mano, aqui só é a gente ir pra frente, tá ligado? Só que o jogo tá ensinando Aqui voa mais alto, aqui desce Como é que troca, mano? Complicou Como é que troca, mano? Tá de dois jogadores, mano Tá de dois jogadores a parada, velho Que isso? Só é carregar o jogo agora Foi mal aí, rapaziada Acabou ficando de dois jogadores aqui, velho Burro, burro, incompetente Eu mexi no teclado e no controle ao mesmo tempo, tá ligado? E vai começar tudo de novo Mano, eu vou cortar, rapaziada E eu volto com vocês em seguida, beleza, mano? Meu Deus, é só aqui que vocês veem isso aí, rapaziada Dois mil anos depois Beleza, rapazi? Voltamos aqui, tá ligado? E consertei tudo, velho Agora tá tudo de boa lá Agora tá aparecendo Mantenha pressionando o Y para trocar Não, é pro Hulk virar o personagem normal dele Eu esqueci o nome, velho Eu esqueci o nome do Hulk Bruce, isso Mantenha pressionando para transformar o Hulk Se a gente segurar, ele transforma Beleza Como o Hulk pode pegar objetos Grande pressionando o B Beleza, o Hulk pega objetos mais pesados, né? Ó, aqui a gente bagaça Por exemplo, aqui o Hulk já pega Já joga, tá ligado? O Hulk é louco, filho O Hulk é porrada O Hulk vai pra porrada, parceiro Tá ligado? O Hulk é insano O Hulk é insano A gente tem um Homem de Ferro também Usando o A E pressione o X Para realizar um Hulk esmaga Hulk esmaga Calma, calma, calma As testemunhas dizem que o Homem de Areia Tem reféns na usina Parece que o cara tá com reféns lá, hein? Toque B Usando o Hulk Para descer em uma bofetada sônica Ah, esse daqui é massa, velho Esse daqui é massa, velho Essa bofetada dele Ó Só personagens com poderes elétricos Podem carregar painéis de eletricidade No caso aqui já é o Homem de Ferro, né? Claro É, o Homem de Ferro pode destruir objetos Com seus mísseis Figuras de Lego grandes Como o Hulk Podem Com o Hulk Podem abrir Usando o B Agora só é apertar Y Que a gente constrói Beleza, ali ó A gente tem que atirar, né? Mantenha pressionado o X Para mirar Aí a gente mira E solta Aí a gente mira E solta Beleza Aí vai molhar E vai derreter a terra, né? Óbvio Óbvio Pressione A para voar E B para voar mais baixo Toque rapidamente Para aterrissar Beleza Segura aqui, ó A gente voa Se a gente segurar A gente voa mais alto Segurando o B A gente desce Aqui é com o Hulk, rapaziada Vocês estão vendo que tá verde ali, ó Vocês estão vendo que ali tá verde, né? Ou seja Hulk esmoga É com ele, rapaz Segura B, ó Aperta B e toma Ah, doido O Hulk é forte demais, velho Cê tá doido O homem é um cavalo, rapaziada Eita Ó o abominável aí, ó Palmada do Hulk Toma Toma Ataque sônico O Hulk é loucão, rapaziada O Hulk é loucão, mano Bora trocar um pouco aqui Com o Homem de Ferro Deixa eu descer aqui Se não Troquei errado Foi mal Ó, aqui ele já dá um ataquezão, ó Que isso O Homem de Ferro é muito roubado, rapaziada É muito roubado O Homem de Ferro aqui é roubado Aqui é com o Hulk agora Aqui é só com o Brabo aqui, ó Ainda não acabou Tem mais monstro pra derrotar Beleza Morre logo, morre logo Seu sweet, raparengo Aqui é com o Hulk, ó Essas peças tá brilhando assim, ó Se eu não me engano Eu tenho que apertar X Eu não lembro, rapaziada Eu não lembro qual botão era pra construir É... Pressionando B Pera aí, pera aí Não tá funcionando ainda Você é burro? Mano, esses bichos é chato, véi Na moral Morre logo, filho de rapariga Dois mil anos depois Não tá indo Sinceramente Eu tô apertando B Eu tô apertando B, véi Nunca ir Toma merda Figuras de Lego grandes com o Hulk Não conseguem construir objeto Será que é com o Homem de Ferro? Bora ver Deixa eu ver se... Ah, é com o Homem de Ferro, pô É com o Homem de Ferro, tá vendo aí? O Hulk é só brutalidade, mano O Hulk é burro O Hulk é burro, tá ligado? O Hulk é só brutalidade Figura um grosso Eita piga Venha Venha Pay to buy, pay to buy Toma É, o Hulk já vai chegando é assim Toma, toma X B Toma, toma Toma, toma X Toma, toma X Toma, toma 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 Hulk Que brabo Agora feibou Hulk ficou pistola, pai Cabou Já era Tomou só socão, fi Puh, 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 puh Foi só sequência de vapor, vapor Calma Calma, calma, calabrizo Calma, calabrizo Afobado, calabrizo Agora aqui é... Essa aqui é meio difícil de passar, mano Aqui é pra salvar Aqui é com o Hulk Burro Aqui errado foi mal Tá aqui errado, véi Que merda Apareceu outra, beleza Beleza, funcionou Agora tem outro ainda, mano Tem que aparecer outro aqui, véi Cadê o... Ei Porra, não chega perto não, fi Rapaz, o Moreno tá ignorando, né, cara Cadê o outro? Cadê o outro? Mano, esses bichinhos de areia é muito chato, véi O Hulk só dá uma bicuda retado Deixa eu dar uma palmadona aqui Beleza, eu vou ir com o Homem de Ferro pra ver Não, aqui não tem nada Cê é burro mesmo Mano, com o Homem de Ferro não dá também Incompetente Com o Homem de Ferro não tá dando, deixa eu ver Toma Beleza, não dá pra chegar perto Eu tenho que fazer alguma coisa Não me diga Eu tenho que fazer alguma coisa pro Hulk tacar naquele cara lá, véi Aqui é pra salvar Beleza, eu vou salvar aqui então Beleza Vou salvar ali já pra dar um... Pra ficar de boa Ah, papai Aqui é nóis, né, rapaziada Inteligente demais, mano Aham QI de 50 milhões QI de 200, pai Parece que temos uma chegada Opa, chegamos, hein Chegamos pra quebrar tudo Pra metê-la porrada em todo mundo, ó Detesto atrasos Um trem chega do nada, véi Hulk ficou pistola Um trem chega do nada Hulk ficou pistola Hulk ama grande luta Toma Pancada, pancadaria O Hulk gosta disso, mano Um Hulk só vai tomar isso Só vai levar Toma Toma o bafão do Hulk Vai virar bloco de areia, parceiro Já foi o trem Mano, tem uma partezinha aqui que é meio complicada, véi Tem uma partezinha aqui que é meio complicada Parede só de vida em pessoas Profundo Foi meme, hein Profundo, mano Que é isso Tente usar personagem com sentido sobre-humanos Para revelar objetos escondidos nessa área Beleza Mano, se eu não me engano Aqui é com o Homem de Ferro Beleza Lembrei Aí cai a peça no chão E a gente tem que montar pra molhar a parede, véi É isso aqui mesmo É isso aqui mesmo Olha lá, ó Agora a gente molha a parede Cê é louco, tio Que aí de 200, rapaziada Não tem como Agora o Hulk vem aqui, pistola e tchau Mano, eu nunca descobri o que é aquela parede amarela, véi Comenta aí o que tem atrás daquela parede amarela lá Comenta aí Comenta o que tem atrás daquela parede amarela, véi É só fogo, mano Então, tipo, eu não tenho nem personagem de fogo, tá ligado? Agora eu tenho que fazer alguma coisa Tenho que fazer alguma coisa Eu não sei se é com o Homem de Ferro Dois mil anos depois Cê é doido, mano Finalmente descobri, velho Depois de meia hora aqui Eu lembrei como passar essa fase, velho Eu tinha que destruir E construir aqui agora, ó Se liga Olha isso como esse jogo é zarro, véi Pego com o Hulk E taco ali, mano Cara, é uma parada tão simples, mano Tá ligado? É um jogo que faz você realmente pensar, velho Se você não sabe de nada Você vai ter que quebrar a cabeça pra pensar Tá ligado? Carai, foi difícil, viu, mano Agora aí vem o Homem-Aranha Olha o Miranha aí, parceiro Chegando Miranha chegou Spider-Man Spider-Man É um monstrão Spider-Man sentiu Spider-Man sentiu o perigo O monstro de areia, velho, agora Cê tá doido Olha o tamanho do bichão, velho Mas, rapaziada Eu vou encerrar o vídeo por aqui, beleza, mano? Se vocês quiserem mais continuação aí Comenta muito aí, beleza? Que eu vou trazer continuação pra vocês E, mano, esse foi o vídeozão Espero que vocês tenham gostado, beleza, mano? Esse foi o game Essa foi a gameplay, mano Quebrei a cabeça pra tentar passar da fase ali Até pausei o vídeo e voltei de novo Depois que eu consegui, lembrei Mas é isso aí, rapaziada Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Flipping de volta aí, beleza? Trazendo um vídeo pra vocês E comenta aí Qual jogo vocês querem Dicas de jogo Caramba Dicas de jogo Qual jogo vocês querem O que que eu gravo, beleza? Pode comentar aí que o canal é de vocês, beleza? Tamo junto Valeu, falou E fui